Quer ver um televisor? Um televisor, um vídeo e um pronô, umas fitas pronô. Não tem nada, né? Quer pedir o vídeo, tudo bem, a televisão, tudo bem, mas as fitas? As fitas, claro, porque vamos abrir as portas da experiência. Ah, eu peguei. Olha aqui, o Jorge. Ô, Jorge, olha aqui, ó, Jorge. Olha aqui, ó, ó, essa aí deve ser o que, francesa ou não? Não, é americana, americana. É americana? Essa é americana, ó, aí, ó, o que você acha? Aqui, ó, ó, olha essa aqui, ó, ó. Vixe Maria, tô feito na vida, Silvio. Não, tá, não, não são, as boas mesmo não são essas, não. Essas são, tem feitas, mas não são boas. Mas a gente... Não, essa aqui, não, essa aqui, essa é espetacular. Olha o nome da fita aqui, verdade, como é o nome aqui? Garganta Profunda Nossa Senhora!